Vai ver qual vai ser a opção do Elias, se ele vai bater ou se vai cruzar, ele fez o levantamento cruzado, a bola vai sobrar, pro chute, voltou! O de Wellington nem para o Figueirense! Elias na cobrança de falta! Agora toca no Vitor Ramos! E o Wellington nem esperto manda pro fundo da rede! De pé esquerdo só parando! E a comemoração criativa aí dos meninos do Figueirense na expectativa de ser escolhida a mais criativa da semana no esporte espetacular! O jogo na direita pro Fagner, Fagner dominou e vem cruzamento, Elton! Gol! Gol do Vasco! No cruzamento do Fagner! O chute vem cruzado! O Elton tentou com o pé esquerdo, acho que não tocou! A gente vai ver de novo, se o Elton não toca é gol do Fagner! Lá no Elton, ele tenta! A bola passa direto! E vai no cantinho direito, toca ainda no pé da trave pra entrar de mansinho! O pai do Fernando Pras aí comemorando, olha! Seu Arthur e o Lucas! Que é sobrinho do Fernando Pras também ali comemorando no meio da galera do Vasco! Portanto, o Fagner, o Elton não chega a desviar, mas o Fagner faz o primeiro dele no Campeonato Brasileiro, empatando o jogo! Fez o drible, ganhou bem a jogada do Romulo, ajeitou pro Somália, protegeu, bateu o Fernando Pras pra defender! Globo, a gente se liga em você! Direita, o Fagner, ele faz o cruzamento, olha o Elton! Tá marcado o impedimento! O Bandeirinha já tinha levantado a bandeira antes que a bola chegar no Elton! É, o negócio de levantar a bandeira depressa não tira o problema, né Marcilio? Olha lá! Porque não tava impedido! Não estava medo! Diego Souza na esquerda, a posição é boa! Diego domina no fundo, cruzamento de esquerda foi fechadinho! O Wilson na bola, tocou no travessão essa bola! E a lateral pro Vasco, né? O cruzamento do Diego Souza, veja que a posição era boa! Ele vai no fundo, ele erra o cruzamento de esquerda, nossa, é meio estranho! Aí vem rodando, fechadinho, tocou no travessão! Levantamento pro Diego Souza! Ganhou o Diego Souza, não tá valendo de novo! O Bandeirinha tá marcando falta do Diego Souza! Aí no caso, o Altemir Hausman, que você tá vendo aí, ele não levantou a bandeira pra indicar o impedimento! Ele marcou depois da dividida! E a gente tá revendo a jogada que é com você, Marcilio! É a mão! E foi ele, auxiliar, quem marcou! E correta mesmo! Se vence o jogo, seria líder, pelo menos momentaneamente, porque o Corinthians tá perdendo pro Fluminense! Fagner fez o levantamento! Escanteio que favorece o Figueirense! Ficou quem toca, quem toca! A gente tá revendo a jogada! Sobe o Ederson, sobe o Dedé! E quem toca nessa bola é o Igor jogando pela linha de fundo! Pra fazer a cobrança da falta, é a pressão do Figueirense! A falta em dois lances! O Somalha se movimenta! O Roger Carvalho também! E tem o Edson Silva, que é muito alto! Cobrança bem fechada! E a bola ficou na esquerda com o Pitoni! Explodiu no fardo, ele vai saindo em lateral! Você viu que enquanto o Marcilio explicava, o Altemir Hausmann, saiu o gol do Coritiba! O Coritiba faz 2x0 sobre o Botafogo! Pitoni! Deixa eu confirmar quem fez o gol do Coritiba! Gol do Marcos Aurélio de pênalti! O Fernando Pras tá indignado com alguma coisa que tem ocorrido nessa sequência de lances! Ele quer um cartão amarelo pro Somalha, que teria colocado a mão na bola! Jonatas perdeu! Kim! Diego Souza pediu! Kim não tocou! Levou pro pé esquerdo! Bateu pro gol! Wilson foi! E a bola passou e foi pela linha de fundo! Veja, o Kim, depois da roubada de bola do Felipe Bastos, ele carrega, não olha pros lados, o Diego Souza se movimentou primeiro lá pra esquerda, depois pra direita, e na Luiz, se manda, vem pro ataque, Kim tá pedindo, o Éder tocou pro Kim, que linda bola, Kim bateu pro gol! A bola foi desviada e vai pela linha de fundo! Escanteio pro Vasco! A bola do Éder Luiz, o Kim chegou e a bola bateu no corpo do Edson Silva, e o torcedor do Vasco ficou desesperado, porque um gol, uma vitória, coloca o Vasco na liderança do campeonato! Fez o drible, Kim tá pedindo! Diego Souza também, rolou pro Diego, botou na frente, pode ser o gol da liderança, defendeu o goleiro Wilson! Numa das maiores chances do jogo! Na esquerda, recebe de novo o Felipe Bastos, o Diego Souza tá caído, agora se levantou e saiu do impedimento. Tentou a jogada individual na esquerda, o Alain, que bola! Bateu pro gol, defendeu o Wilson! Que chance de perder o Diego! A jogada foi muito boa, Luiz! Olha só o que o Eder foi, deixa ele na cara, na cara, na cara! Ele foi bem, só que ele chutou em cima do Wilson, né? Em cima, ó, tá vendo? Em cima do Wilson!